E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Factuário Bob's Mod no canal, episódio sei lá qual, já tô perdendo até as contas aqui, acredito eu que seja o episódio 81, e no vídeo de hoje a gente vai adiantar um pouquinho os trabalhos aqui pra gente conseguir começar a trabalhar com robôs, né, vai facilitar muito nossa vida no mapa, e eu agradeço por isso. Então a gente vai fazer hoje placa eletrônica básica em módulo, né, porque a gente já tem no mall essa placa, e motor, unidade motor elétrica. Pra isso a gente fez então o... vocês estão vendo aí em time-lapse. Uma reformulação do que eu fiz aqui nesse módulo de placa básica. Eu... vocês viram que eu desmontei tudo e remontei de forma que proporcionalmente a gente vai ter fio pra todas as montadoras. E dessa forma as esteiras aqui ficam mais cheias um pouquinho, né, talvez se eu conseguisse colocar mais umas maquininhas pra frente aqui, ó, pra encher um pouco mais, talvez passar essa fábrica de placa de madeira pra baixo aqui, ó, a gente consegue estender essa fábrica um pouco mais pra baixo, aumentar a quantidade de placa de madeira fabricada, e daria conta porque o cobre tá acumulando nas esteiras. Eu vou fazer isso em off depois, mas a gente já deu uma bela otimizada no... na produção de placa básica, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai começar tentando calcular o que a gente vai precisar pra fazer essa placa eletrônica básica que ela é feita, né, essa fabriquinha aqui, máquina de montagem eletrônico Zoom. Primeiro, deixa eu colocar as duas máquinas de montagem que eu tenho aqui, que as duas fazem essa placa, né, assim, ó, a máquina de montagem ela faz em um segundo, a pequenininha também faz em um segundo, porém, eu preciso de três ingredientes passando por ela. Logo, não acredito que seja possível fazer com a pequena, talvez a grande seja a melhor opção. Eu vou tentar fazer dois setups aqui, um com a pequena e um com a grande, a gente vê como que vai ficar. Vamos tentar começar a calcular aqui. E esse aqui vai começar a nossa montagem, eu vou um pouquinho mais pra frente, porque aqui eu fiz esse descarregador de bagão, que é um pouquinho mais parrudo, vocês vão ver que ele descarrega dos dois lados, então ele vai esvaziar as locomotivas mais rápido. Pra mim vai ser muito útil, porque... Eu vou precisar de bastante dessas placas aqui, deixa eu ver a proporção. Usar? Não, eu uso uma placa só. Talvez não fosse tão necessário assim, mas em outros... Em outros módulos, talvez eu precise desse descarregador um pouquinho mais parrudo, né. E eu já tenho, então, essa do print pronto, até que ficou bonito, ficou simétrico, ficou show. Aça ocupa um pouquinho mais de espaço pra cima aqui, né. Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu preciso trazer pra ele a placa básica, componentes e solda. Eu tenho aqui já a solda, e eu tenho ali em cima a componente. Vamos já trazer componentes pra baixo? Eu tenho uma linha de componentes. Vou mais analisar aqui, ó. E eu tenho uma linha de solda. Agora, deixa eu calcular a proporção de cada um. Usa cinco componentes básicos. Então, vou fazer... Aquele setup de... Intercalação de túneis, que vocês já conhecem. Eu vou acelerar o vídeo em timelapse pra vocês. Porque eu estive analisando os vídeos do canal. E eu percebi que os senhores que me assistem pulam quase o vídeo inteiro Da gameplay. Então, eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais... Enxuto, um vídeo um pouquinho menos cansativo. Pra tentar... Segurar vocês assistindo. Porque pular o vídeo atrapalha muito o criador de conteúdo. A gente... A gente gasta, né, tempo de vida nosso aqui pra produzir conteúdo pra vocês. Infelizmente, tem gente que pula quase todo o vídeo e não... E acaba não prestigiando todo o trabalho que a gente procura fazer pra vocês aí. Então... Eu vou acelerar o vídeo aí. Vou comentar, né, quando eu achar necessário. Vou aumentar o som pra vocês. E quando eu terminar aqui... Eu volto. Até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Voltando aqui pessoal, vocês viram que foi bem simples, não foi nada complexo, obviamente que eu já fiz com vocês aqui. Eu espero que funcione, eu vou começar trabalhando somente com um setup sozinho, porque na real eu não sei como é que isso aqui vai se comportar, se esse recurso que eu tô trazendo aqui vai ser o suficiente para alimentar todo mundo. Já tá faltando recurso para as máquinas de cima aqui. Esse setup fabrica muito rápido e a quantidade de máquinas aqui eu acho que é muito grande. Nesse caso aqui a quantidade de componentes não é o suficiente para alimentar todas essas máquinas aqui, eu acredito porque eu tô dividindo uma linha de componentes para duas linhas de fabricação. Então, ele vai começar a acumular porque ele não tá tendo vazão. Deixa eu eletrificar isso aqui pra gente ter um mínimo de vazão ali. E ó, vocês veem que tá funcionando as máquinas somente até menos da metade ó. Ele tá alimentando quatro, cinco, seis, sete máquinas, oito. Tá faltando componente básico. Eu vou ter que pensar certinho na proporção dessa fábrica aqui. Deixa eu ver aqui ó. Se bem que não, porque ele tá pegando, ele vai começar a acumular componente aqui né. Ele usa cinco componentes, ele usa muito componente, olha aí um segundo. Eu começo a suspeitar que se esse módulo de componentes aqui vai tancar tudo isso, apesar de estar lotado aqui. Eu tenho muitas dúvidas se só que vai ser suficiente. Eu vou deixar assim por enquanto, pessoal tá fabricando, tá tá enchendo esteira, não tá. Mas eu vou deixar assim só pra gente conseguir fazer a unidade motor elétrica que eu vou fazer do lado de cá. Essa aqui sim promete demorar um pouquinho. Eu improvisei aqui um pouquinho de produção de borracha. Então eu vou fazer fio de circuito. E vamos lá, começar a sua montagem e tentar rever o que que eu vou precisar. Vamos pôr mais ou menos no olho aqui, na produção. Vamos pôr um motor elétrica e vamos ver o que que a gente vai precisar fazer. Aqui vai ser um módulo um pouquinho diferente. Por que? Porque eu preciso de lubrificante. Lubrificante eu vou fazer ele no próprio módulo. Eu vou pegar a usina química que eu tenho aqui. Vou alinhar com esse cara aqui. Então aqui ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um cano subterrâneo. Vou passar daqui pra cá. E daqui eu passo um cano reto pra alimentar esses caras aqui. Aqui eu vou pôr pra fazer lubrificante. Então eu tenho lubrificante sendo produzido. Só preciso pôr dois tanques aqui pra ele começar a acumular. Agora vamos pôr isso aqui pro lado. Um pouquinho mais pra frente. Não vou fazer muitas não. Como eu faço? Deixa eu ver quanto tempo demora. 10 segundos. Acho que dá pra fazer uma quantidade legal. Deixa eu ver o que eu vou precisar aqui. Preciso trazer agora a placa e a unidade motora. A unidade motora eu já coloquei pra trazer pra cá. Então tá tranquilo. A placa eu preciso tirar esse trem daqui. Vamos pôr esse trem aqui ó. Vamos pôr esse trem aqui ó. Vamos pôr esse trem. Vamos pôr esse trem aqui ó. Acho que não vai atrapalhar. Aqui eu já tenho um trem pra trazer placa. Porém eu preciso que esse vagão este. Eu vou dar um play aqui. só pra começar a me fornecer a placa. Então aqui eu preciso de duas placas. Uma unidade motora e 15 de lubrificante. Eu já vou copiar a receita do vagão de motora pra cá. E vou jogar o bocal de entrada de lubrificante pra esquerda. Que é onde eu vou trazer o encanamento de lubrificante. Eu já vou passar o cano aqui. Show. Agora eu preciso de cano subterrâneo. Pra entregar esse lubrificante. Tá entregando. Agora aquela intercalação de túneis marota que vocês já conhecem. Eu vou fazer com azul pra trazer a placa e a unidade motora. O raio. E com a vermelha. Eu vou coletar a unidade motora elétrica. Eu quero mostrar pra vocês também. Nesse vídeo ainda. O que que eu fiz no módulo de esterexpressa. Eu fiz uma mudança importante no módulo de esterexpressa. Porque vocês perceberam que a proporção de itens que chega. Não era o ideal pra quantidade de máquinas que eu tinha. Então eu refiz. E ela tá produzindo bem melhor nesse momento. Inclusive já até saturou a quantidade que cabe no módulo lá. Não tem vazão ainda. Não estou produzindo pacote científico ainda. E aqui. Vou colocar esse aqui. E esse aqui. E esse aqui. Show. E esse aqui. Vou fazer de um lado só pessoal. Porque se der bom a minha proporção de... E esse aqui. Mas a porra do trem não descarregou a merda da placa. Tá velho. Dá play. Deixa eu ver. Esse trem vai pra onde. É esse trem que vai trazer a placa pra mim. Beleza. Vamos colocar insersores aqui. Enquanto isso. Cara. 10 segundos. Eu vou pôr um insersor amarelo pra tudo. É extremamente suficiente. E eu vou economizar um pouquinho de energia. aqui. Acabou minha insersor amarelo. Vou pegar mais. Eu queria lembrar vocês pessoal. Que a gente tá rolando aí. No canal. Uma série de circuitos lógicos. Um tutorial de circuitos lógicos. Que tá muito, muito louco. Tá muito legal. Tô aprendendo pra caralho. Com o nosso parceiro Rafa Amoral. Tá ensinando a gente a mexer com circuitos lógicos. E tá de verdade. Muito, muito bom. E eu espero que vocês compareçam lá. Pra dar uma curtida dele. Vou deixar o card aqui no cantinho da tela pra vocês. E agora só falta trazer o material. Vou trazer com a esteira contínua mesmo. Se eu. Por algum motivo. For fazer um segundo setup aqui do lado. Eu faço a. Alteração pra esteira subterrânea. Sem problema. Vou trazer agora as placas. E vamos ali no modo. Dar um play. Nesse trem de placa aqui. Tem pouquinho a placa. Eu preciso dar um boost. Nesse. Nesse módulo de placa aqui. Que não tá legal ainda. Eu precisaria na real. Trazer mais componente aqui né. Isso dá um jeito de trazer mais componente pra cá. Agora como que eu vou fazer isso. Talvez eu faça um módulo aqui do lado. Só pra servir de estações. Pra trazer mais componente. Vamos ver. Ou eu faço um módulo de componentes ali. Quem sabe né. Vamos ver rapidinho. O que que eu preciso fazer componente. Carbono e fio de cobre estanhado. Como é que tá. Nossos módulos de carbono. Carbono tá cheio. Fio de cobre estanhado também. E eu acho que eu vou fazer isso. Ou ainda talvez. Eu não vou ter estações. Eu vou fazer um módulo ali de. De componente. Exclusivamente pra atender esse módulo de. De placa básica. Placa eletrônica básica. Aqui falta. Eletrificar essas usinas químicas né. Agora sim. Beleza pessoal. Então a gente tem aqui. Unidade motor elétrica sendo fabricada. Deixa eu colocar. Isso aqui. Aqui. Eu só preciso. Trazer. Esse carro pra cá. E construir. A estação de entrega. De coração. Espero que vocês tenham curtido pessoal. Eu quero. Eu gostaria muito que vocês comentassem. O que vocês estão achando da série. O que vocês acham que eu deveria melhorar. Como vocês acham que deveria. Que poderia ser mais interessante os vídeos. Pra vocês não ficarem pulando. O que vocês mais gostam de assistir nos vídeos. E eu espero que vocês. Estejam gostando do conteúdo que eu faço no canal. E deem uma chance aí. Para os outros conteúdos que eu venho fazendo aí. Venho fazendo vídeos de. Aqui. Factório. Circuitos né. Circuitos lógicos com o Rafael. E eu tenho feito toda sexta-feira o Friday effects. Estou tentando trazer toda sexta-feira. É difícil para mim. Porque eu tenho só de noite. No fim da noite. Para gravar. Editar. Enderizar. É postar. Então é correria. Estou tentando fazer esse corre. Para vocês. Para tentar trazer o conteúdo em português. Do Friday effects. Que sai toda sexta-feira. Está sendo um desafio para mim. Mas. Está da hora. E eu vou tentar manter. Até onde eu conseguir. Até onde eu ver. Que vocês estão curtindo. Que o retorno está sendo positivo. Beleza. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O próximo vídeo. Provavelmente. Vai ser finalmente. A unidade. O chassi de robô voador. E eu vou tentar fazer. Já o braço de robô. Na mesma. No mesmo módulo. Aí então. Se eu conseguir. Eu vou tentar fazer os três. Na verdade. O chassi de robô voador. O braço de robô. E o cérebro de robô construtor. Dessa forma. A gente já vai ter. Então. Como fazer. Robôs construtores. Para a gente. Eu vou conseguir. Preparar os módulos. Um pouco mais fácil. A série. Tende a se desenrolar. Um pouco mais rápido. Inclusive. O copiar e colar. De blueprint. Aqui. Nos módulos. Vai ser mais rápido. Menos construtivos. Para vocês. E os vídeos. Vão passar a ser. Um pouco mais fluidos. Então. Grande abraço. Pessoal. Bom jogo a todos. Falou. Valeu. Tchau. E aí. 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 Obrigado.